Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é sexta-feira, 13, dia 13 de outubro, aniversário do meu pai. Epa! Meu grande ídolo. Ih, vai chorar. Pessoa mais importante da minha vida. O número de sorte dele é 13 e sexta é o dia que ele mais gosta. Então, é um bom dia para ele fazer aniversário. E bom, vamos dar varrida aqui nas notícias da semana. Falar tudo o que aconteceu, muita coisa aconteceu essa semana. Responder perguntas. Aliás, mandem perguntas, coloquem aqui embaixo no YouTube, nesse vídeo, assim, tipo perguntas. Porque às vezes tem muita pergunta que fica perdida, não sei o quê. Então, nesse vídeo específico de sexta, coloquem assim, perguntas que eu respondo na semana seguinte. E é isso. Vamos começar. Luiz, eu estou muito emocionado, Luiz. Estou muito emocionado porque eu finalmente passei a gostar de música que saiu o melhor single da história da música brasileira. O que você está falando? Do Biofá. Grande Biofá. Biofá. Não tem a foto dele aí do lado, ó. Notícia da semana. Não sei se vocês já estão vendo aqui na tela a capa do single duplo que ele lançou. Duplo, muito chique. O nome da banda é... Da banda... É... Ele próprio, né? Ele faz tudo. É Pillbox Hats. É... Certamente inspirado no Bob Dylan, né? Foi como ele falou. Tudo composto, arranjado e produzido por mim. Toquei todos os instrumentos, fiz todos os vocais, engenharia de som e projeto gráfico inexistente. Vai ter resenha, Luiz? Ah, vamos falar aqui sobre o disco. É... Eu sou testemunha desse processo. Eu até falei, cara, quando você sair em turnê, eu quero ser o Andy Flatcher da tua banda. Você deixa um teclado desligado e eu fico lá só assim... Sabe? Só pra estar no palco. Coloco umas garrafas de Heineken, copos de Pepsi pra ficar igual o Freddie Mercury. Tá tudo numa boa. Mas eu participei desse processo de certa forma porque eu, Biofá, a gente tem uma amiga, a Bel, que a gente sempre cita nos vídeos, a Masterchef, né? Beloca. E ela, uma vez, ela mandou uma foto dela com... Comendo uma folha de alface, sei lá. E o Biofá brincou, cara, isso daí é a capa de disca. Ele montou uma capa de disca. E meio que a partir daí, deu essa vontade nele de fazer música, né? Porque, bom, eu vejo o Biofá tocar sempre guitarra. Mais violão, aliás. E ele realmente é muito talentoso. Ele toca muito bem mesmo. Quando ele toca... Não é aquele cara que arranha e fica... Sabe? É uma coisa especial. Então, eu fiquei muito feliz, assim, né? Dele... Meio que sair do quarto e colocar a música dele pro mundo. Música inédita. Ele tá no Spotify, no Deezer, Apple Music, Amazon, Google Play... Já tá nos mais vendidos. Já tá nos mais... Não, vai pros mais vendidos hoje, depois desse vídeo. E ele lançou o single duplo e me falou que quer meio que ficar lançando. Não sei, de dois em dois meses, duas músicas, tudo. Porque essa é a realidade, né? O John Mayer, mesmo, no último disco dele... Ele foi lançando E.P.E.S. e no final juntou tudo num disco. Eu acho que a Anitta também faz isso. Eu não sei se a Anitta tem um disco. Mas, enfim, eu gostei. São duas faixas. A primeira é a From. E ela é bem pop, palatável. Anos 80, meio new romantic. Tipo, música boa pra escutar mesmo, assim. Parece que tá nos anos 80. Tem um solo lá, mais pro meio, bem bacana. A segunda é U&I. Ela é mais desacelerada, digamos assim. Tem uma coisa meio bowtowns, taxi. Solo de guitarra, bem blues. A guitarra bem blues, assim. A voz, eu brinquei com ele. Cara, você tá cantando igual o Liam Gallagher. O ídolo dele. Aí ele é válido. Mas eu acho que é John Lennon. Mas tudo bem, a voz meio rook e tal. Enfim, gostei. Escutem. Vale a pena. Como eu falei, tá no Spotify, no Deezer, Apple Music, Amazon, Google Play e vários outros. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Luiz, o que as pessoas estão se perguntando agora é... Agora que o Biofá é um grande artista, ele vai continuar fazendo conversa do Botiquim? Ou abandonou o grupo? Ah, não sei, cara. O cachê dele acho que vai aumentar, né? Dobrar pelo menos. Aumenta. Vai dobrar a pizza e a cerveja, que é a única coisa que eu pago pra ele. E sabe quem também vai sair em turnê além do Biofá? Chico Buarque. Por essa eu não esperava. Você achou que ele tava aposentado. É, ele falou que não ia sair em turnê. A princípio ele falou que não ia fazer turnê. Aí teve também a morte do Wilson das Neves, que, pô, baterista dele desde os anos 80. E também essa polarização política, tudo. Então, eu falei, ah, de repente Chico Buarque não tá mais com o saco de subir ao palco. Mas vai ter. Fiquei muito feliz, porque é tão raro. Certamente vai ser a última turnê dele, porque, pô, a próxima... Ele lança disco de seis em seis, sete, sete anos. Então, acho difícil ter outro. E tem shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A estreia 13 de dezembro em BH, no Palácio das Artes. Depois ele vai fazer três semanas no Rio, de 4 a 21 de janeiro de 2018. Já aposto que a temporada vai ser estendida pra cinco semanas, pelo menos. Acho que até o Carnaval vai rolar. Porque depois do Carnaval vai ser São Paulo. Quatro semanas, de 1 a 11 de março e depois de 22 de março a 1 de abril. Os preços variam entre R$ 200,00, que é o setor mais barato em São Paulo, a R$ 490,00, que é o mais caro de todos os shows. Com direito à meia-entrada, né? Então, ah, os ingressos pra Belo Horizonte começaram a ser vendidos no dia 11 de outubro, quarta, os ingressos pro Rio hoje e São Paulo, 18 de outubro. Pois? Pode dar uma pergunta agora pra você refletir. George Michael, a vida foi uma perda de tempo? Vamos refletir. Reflete. Você acha que foi? Não sei. Bom, segundo ele, infelizmente, sim. Rapaz. Ele disse que considerado a sua vida uma perda de tempo e de esforço. Ele morreu já, ele tá vivo? Morreu no Natal. Ele deu essas declarações pra um documentário, George Michael Freedom, que estreia na semana que vem, na TV Britânica. Também tem participações do Elton John, Liam Gallagher, olha ele aí de novo, Kate Moses, Civil Wonder, Mary J. Blige. E ele participou ativamente desse documentário até dois dias antes de morrer. E essas declarações dele foram gravadas pela MTV, mas acho que são inéditas, né? E perguntaram como ele gostaria de ser recordado depois de morrer. Ele falou, como um grande compositor, e espero que as pessoas pensem em mim como alguém que tenha tido alguma integridade. Espero ser lembrado por isso, de certa forma, mas é pouco provável. Foi tudo uma perda de tempo e de esforços. E você acha que ele vai ser lembrado como, Luiz? Ah, ele vai ser lembrado como o mega compositor pop que ele foi. Muito bom. Luiz, hoje, especialmente, não tem lançamento, né? Tem. Tá onde? Ah, tá aqui. Olha, pega aí, mostra a gente. Bom, aproveitando aí os shows do Paul McCartney no Brasil, né? Fiz um papo reto, quarta, sobre os shows. Eu quero mostrar esse livro aqui, Cláudio Girani, Paul McCartney, em discos e canções da editora Sonora. Gostei muito dessa foto aqui do Paul atrás com o Hoffner dele. Confesso, eu li pouquíssimo. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse livro até o final do ano, mas eu já queria mostrar porque o Paul tá aqui, né? Olha aqui, abri na página do McCartney 2, né? E vai disco por disco. Então ele começa com um texto geral sobre o disco e depois vai explicando música a música. Eu li o Band on the Run, por exemplo, ao mesmo tempo que foi gostoso ler, é um livro também que serve como consulta. E é um livro muito rico. Olha, eu devo ter aqui uns 10 livros sobre carreira solo do Paul McCartney. Esse aqui corre o risco de ser o mais rico, porque realmente eu nunca vi um livro assim do Paul, carreira solo, que vai música a música, explicando tão detalhadamente. São mais de 600 páginas. Você vê, tem até os ao vivo aqui, Back in the US. Tá aqui. Então, é... Eu recomendo, quando eu ler o livro todo, até o final do ano, eu vou fazer um vídeo exclusivo pra ele. Tá aqui a capa. Luiz, pergunta da semana. Indalete Ribeiro Correia. Perguntou. E o que foi feito da Gabriela, Luiz? Não sei o que a Gabriela está falando. Qual das duas? A loja ou a namorada? Bom, a loja faliu. Como qualquer loja de disco, né? É porque eu sinto muito a Gabriela dos vídeos com o BioFi. E muita gente fala, e a Gabriela? Quem é a Gabriela? Que a Gabriela, ela está casada e morando em Melbourne, na Austrália. Ou seja, Gabriela acabou. A Gabriela é... Abandonou. Só na recordação agora e nas conversas de boutique. Mas se ela voltar aqui e passar por aqui... Ah, mas ela não vem, não. Ela não volta pro Brasil, não. E eu também não vou pra Austrália. Que eu não pego avião pra... Não consigo ficar mais de 12 horas no avião. Só que nem o Juca que fure. A partir da décima hora eu tenho vontade de me matar. Então, é... Certamente a gente nunca mais vai se ver também. Porque ela não vem pro Brasil, eu não vou pra Austrália. Mas ela vai ser sempre lembrada. Ela vai ser sempre lembrada. Isso é importante. A gente se fala sempre. Luiz, hoje não tem nota, tem? Não, hoje não. Vai espera de feriado. Ah, então tá bom. Não tem nota sim! Eu não quero. Marquise nos vídeos. Roger Dolch, ele vai publicar autobiografia ano que vem. Sai em meados de 2018. Ele ficou três anos escrevendo. Ao mesmo tempo excursionando com The Rue. E ele falou... Quando você ficou há mais de meio século no epicentro de uma banda como The Rue, a perspectiva pode ser um problema. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Em um minuto você tá trabalhando numa fábrica em Shepard's Bush e no outro você é headliner do festival de Woodstock. Green Day, Green Day anunciou o coletâneo com faixas inéditas. Vai se chamar Greatest Hits, God's Favorite Band. Sai no dia 17 de novembro. Vai trazer músicas de todas as fases da carreira da banda. Basket Case, American Idiots, entre outras. São 22 faixas, sendo que duas inéditas. Back in the USA. E um registro de Ordinary World com a cantora country Miranda Lambert. Eles já se apresentaram... Parece que eles já se apresentaram no Grammy de 2014. Não tenho recordação disso. A família de Amy Winehouse negocia musical sobre a vida da cantora. Porque quando saiu aquele documentário, né? O Amy... A família ficou meio chateada porque... É um documentário que mira muito aquela vida... Vida louca, né? Da Amy Winehouse, drogas, bebida, não sei o quê. Então a família agora quer esse musical. Já está negociando. E abre aspas. O pai, né? O Mitch Winehouse, que escreveu um livro sobre a Amy. Estamos negociando a realização de um musical que celebre sua vida para um futuro próximo. Queremos fazer algo que lembre a Amy pelo que ela foi. Que vai muito além das drogas e do álcool. Hit Some Body, que está aberto para se apresentar com o John Bon Jovi. No Rock and Roll Hall of Fame. Se a banda foi eleita, né? Inclusive eu ia fazer um vídeo. Eu até coloquei no Facebook que quarta-feira, agora que passou, eu ia fazer um papo reto sobre o Rock and Roll Hall of Fame. Os indicados, né? Desse ano. Só que o show do Paul McCartney acabou atropelando. Então eu fiz um outro vídeo. Mas quarta-feira, agora sem falta, papo reto sobre o Rock and Roll Hall of Fame. E tomara que o Bon Jovi entre, está entre os cinco que eu votaria. E que o Hit Sambora volte de vez, né? Porque o Bon Jovi, sem o Hit Sambora, não é bom. É só Jovi. Gostou, diretor? Adorei. E o Tio adiou o show na Argentina e deu sorte para a seleção. Eles adiaram o show em uma hora. O Noel Gallagher fez o show de abertura, sal do palco. E começou o jogo da Argentina e Equador, né? No telão. O pessoal viu. E depois o Tio entrou. E deve ter sido uma festa, né? Ainda bem que a Argentina vai para a Copa. Eu não entendo a galera que não quer a Argentina na Copa. Pô, eu quero ver a Argentina e França, pô. Eu não quero ver a Egito e França, pô. Então, é... Sabe, a Argentina. A Argentina nunca fez nada. Coisa de Galvão Bueno. Então, o que mais? Ah, e o Boni, ele teve também com o presidente da Argentina, o Maurício Macri, para pedir explicações sobre um ativista político desaparecido há dois meses. Será que ele vai se encontrar com o Temer? Vai, diretor? Acho que ele vai usar a camisa fora Temer. Você acha que o Bono apareceu isso? Ah, vai, vai. É, o Bono já teve com o Lula, né? Ele não aguenta, a mão treme. A mão treme. A gente tem que falar alguma coisa. Rolling Stones agendou o lançamento de suas BBC Sessions. Muito legal. A capa está aqui em algum lugar da tela. Eu adoro. Já fiz um vídeo com o Biofá só sobre essas sessões de BBC, né? Tem o The Who, o Queen, Beatles, Cream, agora Rolling Stones. Vou colocar esse vídeo no final, o link. E agora os Rolling Stones se juntam. Vai sair no dia 1º de dezembro, On Air. Sucessos como Satisfaction, The Last Time, The Spider and the Fly. E também covers de Chuck Berry, como Roll Over, Beethoven, Around and Around, Dubbo Diddley, entre outras. Todas as aparições gravadas entre outubro de 63, foi quando eles lançaram o single de estreia, o Come On, e setembro de 65. É sempre bom abrir arquivos, né? Aliás, ontem eu vi um Blu-ray dos Rolling Stones muito bom. Ainda não vi aqui no Brasil, que é o show que eles fizeram em 2015 num teatro pequenininho em Los Angeles, diz que eles tocam Stick Fingers inteiro. Semana que vem, no vídeo de sexta, eu vou mostrar aqui e falar um pouquinho sobre esse Blu-ray. Vale muito a pena e tomara que seja lançado em breve no Brasil. De Stones, vamos para Beatles. O vinil mais vendido de 2017 é Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, nos Estados Unidos. Ganhou edição especial em 2017, de 50 anos, né? Então, ajudou nas vendas, tudo. E, no momento, nos Estados Unidos, o vinil representa 14% de todas as vendas de música, o que é um recorde e o que é muito bom, né? A venda cresceu 3,1% em 2017 com relação a 2016 no formato vinil. Ou seja, se tudo diminui, o vinil está crescendo, né? Então, bacana isso. De Beatles agora para Pink Floyd. Hoje é só banda boa, né? Eu comecei a ouvir te falando do Bofi, então não tem jeito. Pink Floyd anuncia relançamento de Delicate Sound of Thunder em vinil. Foi o meu primeiro LP deles. É sensacional. Pô, me apaixou pelo Pink Floyd e começou lá. Inclusive, tocou a camisa do David Gilman. Eu não consigo parar de ver o Blu-ray novo dele em Pompeia. É maravilhoso. Aquilo é muito, muito bom. Não estou viciado. O Bruce Springsteen me ligou com ciúmes até, mas eu estou numa fase muito David Gilman. E vou ficar feliz de ter esse vinil de novo, porque o meu original os cupins comeram, né? E eu me lembro que eu tinha uma fita VHS, um show, não sei se era gravado em Veneza, tudo, dessa turnê, né? Tomara que o Pink Floyd em breve também lance um DVD com o show dessa turnê. Já saiu o Pulse, né? E The White Stripes lança parte do catálogo em fita cassete pela primeira vez. Virou moda. Eu sempre achei o som da fita cassete uma bosta. Acho ruim. Se você quiser escutar determinada música, você tem que adiantar, parar no ponto certinho. Ou seja, não vou comprar uma fita cassete, mesmo que seja a coisa mais vendida do mundo. Mais que LP. Vai sair o quê? The White Stripes, o alto intitulado disco de estreia de 1999. O The Steals, de 2000. E o White Blood Cells, de 2001. Tudo em fita cassete, para celebrar o Cassete Store Day. Já tem o dia do vinil. Agora tem do cassete, né? Que acontece amanhã nos Estados Unidos. E acho que na Europa também. Não sei. Electric Light Orchestra. Anuncia o DVD gravado ao vivo no estádio Wembley. Nosso amigo lá, o Jeff Lyne, deve estar triste porque ele era parceirão do Tom Petty, né? O DVD vai se chamar Wembley or Bust. Foi gravado no dia 24 de junho. Vai sair em CD, DVD, Blu-ray e vinil. Sai no dia 17 de novembro. Foi dirigido pelo Paul Dugdale. Que dirigiu aquele documentário dos Rolling Stones. O Olé, Olé, Olé. Que eu já fiz vídeo sobre. E também esse show que eu acabei de falar. Do Stick Fingers. Foi ele que dirigiu. Então ele está aí na moda. Nossa, estou falando muito. Eagles anuncia a bota de 40 anos de Hotel California. A foto está aqui na tela inteira. Porque é uma caixa muito grande. Vai ter a versão remasterizada do álbum. Um show da época gravado no Fórum de Los Angeles, em 1976. E um Blu-ray áudio, né? Tudo com livro, fotos inéditas, uma réplica do livro da turnê, né? Bem bacana. E um posto. E terminar com música brasileira. Maria Rita desistiu de DVD e vai lançar álbum de inéditas. Ainda bem, né? Pô, ninguém mais aguenta. Três, quatro DVDs seguidos. E melhor ainda, vai dar um tempo no samba, né? Pô, Maria Rita já estava na hora, né? Porque ela gravando os sambas. Aquela coisa toda. E vai ser um disco com músicas inéditas. Vai ter músicas do Davi Moraes, do Marcelo Camelo, entre outros compositores. Ou seja, acho que vai ser uma coisa mais parecida com o que ela fazia no início da carreira. E que me agrada muito mais. É o que me interessa na carreira dela, aliás. E o lançamento sai no primeiro... O lançamento sai. O disco sai no primeiro semestre de 2018. É isso, pessoal. Sexta-feira, 13. Quem estiver aí fazendo ponte de feriado, aproveite. Aproveite o dia, o fim de semana. Amanhã conversa de botiquim com o Biofai. Olha, eu não sei se o canal vai chegar aí a 40 mil, mas falta pouquinho. Se amanhã até 11h59 tiver 40 mil inscritos, a gente vai ter um vídeo especial. Senão vou colocar outro. Vai ser uma discografia de uma banda. Senão vou colocar outro. E é isso. Ah, não. Tem que falar as efemérides. Não sei se o diretor já colocou aqui embaixo. Mas eu queria destacar, dia 13 de outubro de 1947. 70 anos atrás, nascia Sam Hager. Grande Sam Hager. Chicken Foot, Van Halen. Montrose, que o Biofai adora. Tudo. Carreira solo. Lançou muita coisa legal. Eu prefiro Van Hager ao Van Halen. Já fiz vídeo com o Biofai sobre isso. Vou colocar no final desse vídeo. Sou muito fã do Sam Hager. Parabéns para ele. 70 anos. Ele é um aninho mais velho que meu pai. Triga e dá do meu pai. E é isso. Amanhã Biofai. Segunda lançamento. E bom. Bom fim de semana para vocês. Tchau.